O Resposta Certa está de volta. O professor Cristiano Souza comentará agora as provas de Direito Internacional Público e Seguridade Social. Pessoal, agora vamos fazer algumas considerações sobre a prova de Direito Internacional Público e Privado na prova da AGU, então, que aconteceu nesse final de semana. Primeira consideração sobre a prova de Direito Internacional. Diga-se de passagem, a prova não foi nada fácil. Segundo, nós já estamos verificando aqui na nossa própria instituição algumas possibilidades de recurso administrativo de algumas questões que não estão previstas no edital. E se por um acaso não houver aderência da Banca SESP, que é muito difícil ela anular esse tipo de questões, eu acredito que caberia ter ações judiciais anulando em virtude da afronta ao princípio da legalidade do próprio edital. O edital foi minucioso, foi um edital analítico, ele foi muito pontual e, portanto, nós não podemos admitir que a Banca SESP, num edital analítico, possa cobrar assuntos que não estão no edital. Então, vamos a algumas considerações sobre algumas questões e vamos comentar uma primeira proposição que fala sobre a Convenção de Viena de 1969. E começa assim. Na Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, está se referindo à Convenção de Viena de 1969, o dispositivo que versa sobre aplicação provisória de tratados foi objeto de reserva por parte do Estado brasileiro. Se nós olharmos essa Convenção de Viena de 1969, ela foi praticamente incorporada no sistema brasileiro através do Decreto 7030 de 2009. Embora ela tenha sido assinada em 1969, ela passou a entrar em vigor no Brasil 40 anos depois. Até no nosso próprio material, a gente sempre disponibiliza isso para vocês, nós temos uma nota de rodapé que falava sobre as ressalvas, através das reservas, do artigo 25 e 66 dessa Convenção. E é exatamente o artigo 25 da Convenção de Viena que permitia a aplicação provisória do tratado. O que o Brasil hoje não admite porque ele fez a reserva pelo Congresso Nacional. Tanto pelo Instituto da Arbitragem, do artigo 66, quanto do artigo 25, o Brasil fez a reserva. E, portanto, hoje, essa parte da aplicação provisória foi realmente objeto da reserva do artigo 25. Portanto, a proposição está perfeitamente correta diante do Decreto 7030 de 2009. Uma outra proposição, e essa proposição aqui vai dar recurso, diz assim, Por decisão do Supremo Tribunal Federal, os costumes, cuidado com isso, os costumes e tratados de direitos humanos adotados pelo Brasil antes da edição da Emenda Constitucional 45, adquiriram no direito brasileiro estatuto de normas supralegais. Primeiro, esse que foi o lindiquês que nós tivemos sobre a hierarquia do Pacto São José da Costa Rica, aqui na Declaração Americana dos Direitos do Homem, em virtude da questão do depositário infiel. Hoje, esse tratado internacional, dessa declaração, ela tem realmente um status de norma supralegal. Isso ninguém se discute, até olhar o recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, não se discute. O que nós estamos discutindo na questão é a palavra chamada costume. O costume internacional. E aí ele fala assim, o costume é tratado de direitos humanos. Ou seja, por força do artigo 38 da Corte Internacional da Justiça, costume é fonte de direito internacional. E se o costume versar sobre direitos humanos, por várias decisões hoje do Supremo, ele entende que pouco importa se esse tratado é ou não é incorporado com status supralegal. Ele tem que ser aplicado no Brasil em tutela da garantia dos direitos da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. Então, o que nos parece que talvez a banca tenha, né, no intuito de confundir os candidatos, a palavra costume com convenção. Porque convenção internacional é uma espécie do gênero tratado. E aí estaria perfeita, totalmente perfeita a questão. Se colocasse as convenções e os tratados de direitos humanos adotados pelo Brasil, realmente, antes da emenda constitucional, tem força de norma supralegal. Portanto, se por um acaso essa questão for abordada pela Banca SESP como alternativa errada, acredito que cabe um recurso, porque os costumes, mesmo não sendo tratados, ela tem a mesma hierarquia que um tratado internacional, por força do artigo 38 da Corte Internacional da Justiça, ou então até pelas próprias decisões do Supremo. que nós não temos hoje hierarquia entre princípios gerais de direito internacional, que muitas vezes são princípios imperativos, chamado normas just cortes, que muitas vezes sequer estão num tratado. E também são incorporados na própria legislação, na legislação mutante do Supremo, com força praticamente de um tratado. Então, não me surpreenda se essa questão vier com uma alternativa como errada, e acredito que essa questão cabe, sim, um recurso bem fundamentado, até por diversas disposições do Supremo Tribunal Federal. Acredito eu que a palavra costume, eles têm trocado, no intuito de tornar a assertiva errada, na palavra convenção internacional. Outras proposições, nós temos relativamente a um projeto da Comissão de Direito Internacional da ONU, tanto o texto final, quanto o texto original. Essas duas situações, elas praticamente não foram abordadas pelo edital do concurso da AGU. Essas duas proposições não podem ser consideradas nem como corretas, nem como erradas, pelo princípio da legalidade da vinculação do edital. Basta olhar as questões, o próprio edital que fala sobre a ONU, pede a estrutura, organização, competência, mas não pede a questão da legislação interna, julgamentos e projetos, e, portanto, acreditamos que essas duas alternativas estão extrapolando o edital. Tudo bem? Outras situações bem parecidas, e novamente aí cabe, de repente, um grande recurso, tanto na via administrativa quanto na via judicial, é uma questão que cobra sobre a sentença do caso Gomes versus Brasil, que, na verdade, diz assim, a sentença, no caso Gomes versus Brasil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, estabeleceu que o dever de investigar e punir os responsáveis pela prática do desaparecimento forçado possui caráter norma just corgens. Pessoal, essa decisão, essa sentença, é de 24 de 11 de 2010, que fala sobre a guerrilha do Araguaia. E lendo lá, realmente, nessa sentença, realmente existe essa situação peculiar, em que a nossa Corte, ela entende que o desaparecimento forçado, e, digamos assim, a responsabilidade e a verificação, é uma norma just corgens. Só que se vocês olharem o edital, nada se fala sobre as sentenças e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. fala sobre a Constituição, a competência, a organização, mas não sobre as decisões, pessoal. Senão, nós deveríamos ler todas as sentenças proferidas pela Corte. E, diga-se de passagem, se vocês olharem no site da própria AGU, essa decisão ainda não está no próprio site. Tem que procurar lá dentro para tentar saber onde está essa decisão. Embora, diante da sentença, realmente encontre fundamento, e a proposição está correta, acredito que não encontre fundamento legal no edital do concurso. Caso diverso, nós temos aí, então, na outra proposição, que diz assim, em casos que envolvam práticas de tortura sistemática, a Convenção Americana de Direitos Humanos permite o acesso direto, direto, de indivíduo à Corte Interamericana. Essa questão está absurdamente errada, cansamos de falar em aula, cansamos de falar aí nos nossos polígrafos, em livros, tá? Jamais, pessoal, o indivíduo hoje tem capacidade de peticionar, de ir diretamente à Corte, à Corte. O que nós podemos fazer hoje é uma petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas não à Corte, pessoal, tá? Nem no Estatuto da Corte, nem na própria Constituição da Corte, nem mesmo na Convenção Americana, prevê a possibilidade do indivíduo peticionar diretamente à Corte Interamericana, mas sim na Comissão Interamericana. Portanto, a proposição está errada. Uma segunda proposição, que também está nessa questão, só que agora no Sistema Global de Proteção, ela fala assim, de acordo com a Corte Internacional de Justiça, aí então fala sobre o Sistema de Proteção Global, vinculado à ONU, As disposições da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de caráter costumeiro, estabelece obrigações erga homines. Perfeitamente, hoje, na jurisprudência do C.I.J., toda parte de direito costumeiro que trata sobre direitos humanos, ela tem uma força vinculante a todos os Estados. E por isso, pessoal, isso aqui sustenta o recurso lá daquela questão que fala sobre os costumes e tratados de direitos humanos, que tem norma supra-legal. Costume Internacional de Direitos Humanos é reconhecido pelo C.I.J. como norma erga homines, oponíveis a todos, mesmo que não esteja em um tratado internacional. Portanto, essa proposição está perfeitamente correta no viés da Corte Internacional de Justiça. Vamos analisar aqui outras proposições e vamos falar sobre as questões referentes à solução pacífica de controvérsia, devidamente previsto hoje no edital da AG1. A primeira questão fala sobre a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a Convenção de Montegubai. E traz realmente uma questão super pegarratão, uma questão que praticamente 99% dos candidatos não leram a integralidade dessa Convenção sobre o Direito do Mar, mas eles foram lá no artigo 13 dessa Convenção e copiaram o artigo 13 e jogar na prova. O que torna a questão absolutamente correto. Um modo de dizer em que os baixos, a descoberto que se encontram parcialmente a uma distância do continente que não exceda a largura do mar territorial, podem sim ser utilizados como parâmetros para medir a largura do mar territorial. O pessoal, leio o artigo 13 da Convenção do Mar, exatamente, ipsiliters, eles apenas cortaram uma partezinha do artigo, mas o resto está perfeito. Uma outra proposição, e aí aqui também novamente eu venho questionando a questão da legalidade do edital, é uma decisão de 2011, no sentido de que a própria Organização Mundial do Comércio, entra com uma ação de reenvio à Corte Internacional de Justiça, perguntando se ela é competente para decidir no julgamento questões de direitos humanos relacionados ao comércio internacional. Vamos começar assim. Órgãos especializados da ONU, OIT, OMC, esses órgãos, eles não são subordinados à ONU, são órgãos especializados. Dentro da ONU nós temos uma corte, Corte Internacional de Justiça, que aí tem uma competência jurisdicional. Toda vez que esses órgãos especializados têm dúvida sobre a sua competência e julgamento, que seriam tecnicamente da Corte Internacional da Justiça, eles fazem, digamos assim, um reenvio de normas, no sentido de fazer uma consulta internacional a essa Corte Internacional. E realmente em 2011 nós tivemos uns casos, principalmente um caso, em que o sistema de solução de controvérsia da OMC realmente remeteu, né, esse questionamento à Corte Internacional de Justiça, perguntando se ela tinha ou não competência para julgar dentro daquele conflito de comércio internacional questões de direitos humanos, tá? Não vamos muito longe, a questão do dumping social, a questão toda da proteção de direitos, em virtude desses mercados, estão elencados dentro da própria, no próprio sistema da OMC e da OIT. E, portanto, essa proposição nos parece absolutamente correto, tá? Ainda, sobre um outro tratado, eu digo para vocês, o direito internacional não estava fácil, tá? Porque exigia do nosso candidato diversos conceitos aí em diversas legislações internacionais. No que tange ao tratado sobre a não proliferação de armas nucleares, estabelece a prevalência de seus dispositivos sobre quaisquer tratados regionais, de forma a segurar a ausência total de armas nucleares nos territórios dos estados signatários. Pessoal, se nós olharmos a literalidade desse tratado de não proliferação de armas nucleares, no artigo 7º, nós iremos verificar que essa proposição está absolutamente errada, tá? Primeiro, não existe uma prevalência sobre os dispositivos regionais, tá? O que nós temos hoje é uma tendência de assegurar a paz nacional, a paz mundial, garantir que os estados que têm armamento nuclear e tecnologia nuclear não repassem a novos estados, mas não se fala em uma ausência total de armas nucleares nos territórios dos estados signatários. Então, até que hoje, nós temos países que têm armas nucleares e não foi em virtude desse tratado de não proliferação o corte total. O próprio tratado já fala não proliferar, mas não é abolir na totalidade essas armas nucleares, o que torna, então, pelo artigo 7º desse tratado a questão errada. No que tange, então, à condição jurídica dos estrangeiros e direitos de nacionalidade, nós temos, então, algumas questões tranquilas, tá? Cinco proposições tranquilas de resolver, bastava um pouco mais de atenção e nós iríamos verificar essas alternativas. Vamos falar sobre a questão do Estatuto da Igualdade do estrangeiro do Brasil português e que ela começa falando assim. A reciprocidade é pré-condição para que os portugueses com residência permanente no país sejam atribuídos direitos inerentes aos brasileiros. Pessoal, um dos requisitos para que a pessoa, esse português estrangeiro tenha um direito equivalente ao brasileiro é que exista, entre o Brasil e Portugal, aí um tratado de reciprocidade. Isso é pré-requisito para essa situação. E, portanto, além dos demais requisitos, para que esse cidadão português tenha a cobertura plena, chamado cobertura civil e cobertura política, além da residência permanente em um determinado prazo de três anos, então, nós teríamos que ter também essa reciprocidade a gente brasileiro que mora em Portugal. Portanto, a assertiva está correta. Uma assertiva aqui, essa aqui sim, é um pega-ratão de primeira, estilo banca-céspio. O visto consular concedido às autoridades consulares a serviço de Estado estrangeiro no Brasil e seus familiares é expressamente previsto no Estatuto Estrangeiro. Muito cuidado. artigo 4º da Lei nº 6.8.15 não prevê a possibilidade de visto consular. Prevê a possibilidade de visto diplomático, visto oficial e visto cortesia. Por quê? Porque no Brasil, hoje, a carreira diplomática é dividida entre hierarquias e lá, depois, no Instituto Rio Branco, conforme a hierarquia, você será um cônsul e conforme a antiguidade, você poderá ser um diplomata. Para nós, não existe essa diferença na situação de visto diplomático ou consular. Na nossa aula, inclusive, de Direito Internacional, nós citamos, elencamos todos os vistos, tipos de vistos, que, naturalmente, levariam aqui a acreditar que o visto diplomático não faz parte expresso, não está expressamente na lei. Basta olhar o artigo 4º e, portanto, a proposição está errada. Uma outra alternativa que nos traz a prova diz assim, o direito brasileiro veda a deportação de estrangeiro acusado de prática de crime política. Pessoal, essa questão vai dar recurso. Eu digo para vocês que essa questão vai dar recurso porque, primeiro, o direito brasileiro veda a deportação de estrangeiro quando inadmitida a extradição por força do artigo 77, inciso 7. Ou seja, uma vez que o estrangeiro está sendo processado por um crime político, por um crime político no exterior e, em vez de pedir a extradição no Brasil, nós deportamos ele porque está em situação regular e isso não é permitido. É inadmitido a extradição no sentido de burlar a legislação pela deportação. Mas, olha só o termo que tem a questão. De estrangeiro acusado, acusado de prática de crime político. A acusação basta o inquérito policial e depois a questão antes do recebimento da denúncia. O termo acusado é isso. Ele não foi condenado. Lá no artigo 77, em seguintes, da lei do estatuto estrangeiro, fala em processado e condenado. Portanto, pessoal, se nós olharmos com cautela, o artigo 63, é permitido sim fazer a deportação de estrangeiro que esteja em situação irregular no Brasil. Pouco importando se ele está sendo acusado ou não de prática de crime político. Agora, se um cidadão está sendo entre aspas refugiado ou melhor, está se refugiando no Brasil porque está sendo perseguido, ele que peça o asilo pelo Instituto do Conari. Aí sim, ele pede o asilo, tem uma proteção territorial, asilo territorial e aí, enquanto tramita o processo de extradição. Mas se ele não pedir o asilo e está em situação regular, ele administrativamente está em situação regular. Portanto, se a questão, se a Banca CESP considerar essa questão como correta, caberá um recurso no questionamento do termo acusado e o termo processado e condenado por força do artigo 77 em inciso. Se ela vier no sentido de errada a proposição, ela está perfeitamente correta porque daí o termo acusado não é ainda condenado no estrangeiro. Então, vamos aguardar a definição, o trabalho definitivo dessa questão para saber como é que nós iremos nos posicionar a respeito disso. Acredito que essa questão dará um bom recurso administrativo. A próxima proposição, ela vem no seguinte sentido, do próprio parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição e que ela diz assim, é expressamente proibida pela Constituição a extradição ou entrega de brasileiro nato às autoridades estrangeiras. Olha só o cuidado dessa questão. Primeiro, a extradição, jamais caberia a extradição de brasileiro nato, salvo os naturalizados quando cometeram um crime antes da naturalização. Isso é um fato. Mas o Instituto da Entrega, chamado Remensier, Remensier é um instituto que nós temos hoje previsto no Tribunal de Roma, no Tratado de Roma, Tribunal Penal Internacional, na qual o Brasil reconhece a soberania desse tribunal no parágrafo 4º do artigo 5º em que nós poderíamos entregar um brasileiro nato para ser julgado no TPI como tribunal subsidiário. Até eu brinco em sala de aula, eu falo assim, pessoal, vocês já ouviram falar num instituto chamado abdução? Aí o pessoal dá risada. Ou seja, nós temos que ter todo um cuidado no direito internacional dos termos. Entrega é um instituto que nós temos no Tribunal Penal Internacional. Extradição é outro instituto. Portanto, no Brasil é permitido a entrega de brasileiro nato para uma autoridade estrangeira diga-se de passagem do Tribunal Penal Internacional. O que não é permitido é extradição e, portanto, a assertiva está errada. Uma próxima assertiva que fala sobre a condição jurídica do estrangeiro vem no seguinte sentido do parágrafo terceiro do artigo 12 da Constituição. E ela diz assim é privativo de brasileiro nato o cargo de governador do Estado. Então, diga-se de passagem, aquele rol do parágrafo terceiro do artigo 12 mais decorado por todos os alunos, cargos privativos de brasileiro nato, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente da Câmara dos Senadores, diplomata, oficiais das Forças Armadas, ou seja, nós não temos naquele rol o cargo de governador do Estado e, portanto, essa proposição está errada. Algumas questões vieram, então, aí da antiga LIC, hoje Lindeby, e ela vem falando sobre normas de conexão e normas de reenvio. E ela diz assim O reenvio é proibido pela lei de introdução de normas do direito brasileiro. Basta ler o artigo 16 da antiga LIC e vocês irão perceber que é proibido no Brasil o reenvio, embora o reenvio seja admitido no direito internacional em outros países. No Brasil é proibido. Depois, a aquisição e a exploração comercial de navios e aeronaves rege-se pelo local de onde tenham sido efetuados o registro dos direitos de propriedades sobre a coisa sobre essa coisa. Primeiro, quando eu falo em aquisição é uma coisa. Quando eu falo em exploração comercial são outras coisas. Quando eu falo em aquisição de bens e digo-se de passagem navio e aeronaves são bens imóveis sui generis em que elas têm um registro no cartório de imóveis aqui no Brasil por meus redes assim. Uma vez que eu falo em aquisição eu vou falar sobre aquisição no local onde ele realmente está registrado. Mas isso não necessariamente significa que a exploração do navio e aeronave deve se dar pelas leis do local onde tenha sido realizado o registro. Porque muitas vezes essa aeronave foi registrada em um país mas ela foi cedida através de um leasing internacional ela está sendo hoje explorada em um outro país e se o contrato foi celebrado por exemplo no Brasil e deve ser cumprido no Brasil nós deveríamos adotar a lei brasileira como elemento de conexão e não a lei do local onde está sendo registrado essa aeronave ou este então navio. Então portanto o que nos parece que quando o termo exploração comercial está errada porque nós temos que verificar aonde o contrato foi celebrado e aonde o contrato será cumprido. depois as três últimas proposições e essas aqui são proposições muito difíceis que falam sobre a cooperação internacional sequestro internacional de crianças e atribuição da própria AGU em matéria internacional toda vez que eu falo então sobre a convenção dos aspectos civis de sequestro internacional de crianças e que eu falo sobre o retorno da criança pode ser recusado pela autoridade judicial ou a autoridade administrativa se a criança tendo idade ou grau de maturidade suficiente para decidir se opuser ao retorno. Muito cuidado com essa disposição porque no direito internacional criança ela tem uma conotação diferente de criança aqui no direito interno para nós crianças até 12 anos no sistema internacional até 18 e por força do decreto 3413 de 2000 que regulamenta essa situação expressamente no artigo 13 diz que é extremamente possível a autoridade judicial ou administrativa realmente recusar o envio ou reenvio dessa criança uma vez que ela já tenha grau de maturidade suficiente para decidir então essa proposição conforme o artigo 13 do decreto 3413 de 2000 está perfeitamente correta uma questão difícil uma questão difícil e aqueles que por um caso errarem essa questão fiquem tranquilos que é uma questão praticamente que nós temos um número de acertos de candidatos que não chega a 13% no universo de todos os inscritos a segunda proposição ela vem no seguinte sentido compete ao departamento internacional da AGU entre outras funções auxiliar o consultor geral da União no assessoramento da AGU em processo de celebração de tratados muito cuidado porque aí tem um ato regimental número 5 de 2002 que depois foi alterado em seu artigo oitavo ele fala que compete ao departamento internacional da AGU auxiliar o procurador geral da União e não consultor geral da União então o que nos parece que está errado nessa assertiva é o termo consultor porque lá no artigo oitavo desse ato regimental número 5 de 2002 que está no site da AGU fala em procurador geral esse é o tipo de questão que não verifica conhecimento de candidato nível AGU infelizmente é uma improbidade da banca CESP em querer derrubar um candidato num tipo de questão que não verifica conhecimento nenhum trocado o termo consultor por procurador dicas de passagem nós não estamos fazendo um concurso aqui nível ctrl c ctrl v e a última proposição que nós temos sobre essas questões fala-se sobre o protocolo de Lasleynas sobre cooperação e assistência internacional de matéria cível comercial trabalhista e atividade administrativa e que estabelece no que se refere ao cumprimento de cartas rogatórias procedimento uniforme para todos os estados partes pessoal lendo esse protocolo de Laslenas Laslenas como o pessoal costuma dizer e diga-se passagem a banca CESP adora esse protocolo nós poderemos verificar desde o artigo 6º até o artigo 17 em que o protocolo se preocupa em muito em uniformizar o procedimento das cartas rogatórias nos estados membros vários artigos disciplinando o que pode e o que não pode ser objeto de carta rogatória qual lei que se aplica qual regime que se aplica quais são os prazos ou seja a ideia desse protocolo realmente é criar um procedimento uniforme ou um procedimento base para que todos os estados possam entre aspas adequar as suas legislações no sistema internacional para o cumprimento da carta rogatória aos estados membros portanto essas eram as considerações sobre a prova de direito internacional que está previsto na parte de direito internacional embora tenhamos três questões de direito do mercosul que estão lá na parte de direito constitucional e aí eu faço a ressalva que embora não esteja lá no direito internacional próprio na questão está na parte do grupo 1 as questões as três questões que falam do mercosul e aí eu vou me dar o direito de fazer como diz aqui no interior do Rio Grande do Sul vamos fazer um comentário de lambuja um pouco a mais dessas questões referente ao mercosul que é um tema que praticamente eu adoro primeira proposição que fala sobre o mercosul fala-se sobre o que cabe ao conselho do mercosul órgão superior composto pelos ministros das relações exteriores e da economia dos estados partes conduzir a política do processo de integração e tomar decisões destinadas a segurar o cumprimento dos objetivos e prazos estabelecidos para a constituição definitiva do mercosul quando falava a constituição definitiva do mercosul isso me preocupou na hora da leitura da questão porque isso que remete ao que? ao decreto que regulamenta todo o tratado de assunção foi logo na origem pessoal porque eles estavam com uma preocupação realmente em botar o mercosul em prática e nós temos hoje o decreto 1910 e 96 que regulamentou o protocolo adicional do tratado de assunção está perfeitamente correto o conselho do mercosul é o órgão superior realmente constituído por esses dois esses dois membros diferente do grupo mercado comum e que o viés deles se realmente são para colocar e estabelecer a constituição definitiva do mercosul portanto a proposição está correta o que me preocupa é numa proposição que fala sobre o protocolo do ouro preto que foi o protocolo que deu personalidade jurídica ao mercosul e que ela diz assim o mercosul não é uma organização supranacional perfeita a questão razão pela qual as normas emanadas por seus órgãos não tem caráter obrigatório nem aplicação direta está errado pessoal conforme o artigo 42 do protocolo do ouro preto as normas emanadas por seus órgãos tem caráter obrigatório e também aplicação direta o que ocorre que hoje pelo nosso sistema de incorporação de tratados no Brasil essas decisões devem passar por um processo de incorporação pelo STJ normalmente como as outras mas a aplicação é obrigatória o que está errado é o termo não tem caráter obrigatório isso está errado o que torna a assertiva incorreta e por fim visando a solução de controvérsia no âmbito do mercosul os particulares podem peticionar diretamente ao tribunal ad hoc e ao tribunal permanente de revisão muito cuidado com essa assertiva porque hoje nós temos pelo protocolo de Olivos que foi que revogou o protocolo de Brasília no artigo 7 no artigo 17 a vedação de que esses particulares possam peticionar diretamente ao tribunal permanente de revisão o que não é possível diante do mercosul o que torna então essa proposição errada sendo assim fechamos aí todo o direito internacional tanto na previsão própria da prova quanto na parte constitucional que fala sobre o mercosul essas eram as nossas considerações para vocês e acreditamos que na parte de direito internacional haverá sim recursos passíveis de anulação administrativa ou passíveis de anulação judicial por falta de legalidade de estrita legalidade a vinculação do edital à prova fique conosco no próximo bloco o professor Cristiano Souza continuará comentando mais disciplinas o professor do edital do edital do edital do edital Obrigado.